A CIDADE NO BRASIL Isso é coisa, isso é coisa Seu assunto principal é falar mal Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Seu assunto principal é falar mal Da vida alheia, mas isso é coisa feia Isso é coisa feia Antes Antes De julgar mal Porque não olha pra si mesmo Verá Que está Me vendo maior Maior Ou mesmo erro Maior Ou mesmo erro Onde você vai chegar assim, contando histórias sem fim Dele e de mim, dele e de mim, dele e de mim Seu assunto principal é falar mal da vida alheia Mas isso é coisa feia, muito feia Isso é coisa feia Julgando mal, você gasta tempo e energia Ao invés de levar a magia ao irmão seu Levar a magia ao irmão seu Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Chegar assim, vai chegar assim Chegar assim, chegar assim Seu assunto principal é falar mal da vida alheia Mas isso é coisa feia Isso é coisa feia Quando, quando não souber o que falar Não fale nada, não fale nada Então não venha me ocupar Apontando o defeito dos outros Como se fosse normal Julgando-se perfeito Isso em si é um defeito E você pode ver Ver Todos nós temos uma infinidade de defeitos Mas também temos qualidades Que não dá nem pra contar Não é Oi Fala de fulano, fala de cicrano Fala de fulano, fala de cicrano Fala de fulano, fala de cicrano Fala de fulano Falar de Beltrão Norim É falar mal, é falar mal Seu assunto principal Falar de Beltrão Norim